Sua frota está perdida. E seus amigos na lua de Endor não sobreviverão. Não há nenhuma saída, meu jovem aprendiz. A Aliança morrerá. Assim como seus amigos. Ótimo. Eu posso sentir seu ódio. Estou desprotegido. Pegue sua arma. Golpeie-me com toda a fúria e a sua viagem rumo ao lado sombrio estará completa. Um copor vai ser aficadino. Enfim, eu preciso queira. Um copor vai ser aficadino. Um copor vai ser afibido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não lutarei com você, pai. Você foi imprudente ao baixar as suas defesas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.